Seu meu pescoço gordo, eu vou te procurar quando eu chegar em Angola, porque você estragaste muito a minha vida, e me avisaram, não estou subordinado, porque eu estou subordinado também se fodeia comigo, e eu lhe amava tanto, eu lhe traí, e ele me deixou, e quando ele me viu na tua fazenda, quando ele me viu no Kandukubango, quando você era governador, ele me disse, net, veste aqui fazer o que? Vem acompanhar minha amiga, eu assim, eu no Lodge, eu no Lodge do Baltazar, do Dias, aquele Lodge que está no Kandukubango, do Baltazar Dias, é o Dias, não é isso? Bartolomeu Dias, é Dias Bartolomeu, é Bartolomeu Dias, aquele Lodge, eu saí do Lodge já tipo com um BM, eu conduzia já um BM, que esse cabrão tinha nadado, eu era tão burra, era tão e sem noção, 17 anos, sem noção, bebê, o louco com o meu ex-namorado me viu a sair daquele Lodge com aquele carro, eu disse, net, então você quer fazer o que? Eu disse, vim acompanhar minha amiga, vim estar aqui por causa do general, né? Eu disse, não, cuidado, net, e eu só entendi o cuidado 10 anos depois, cuidado da sida, pra vocês todas do game ficam a saber que o HC tem sida, e ele gosta de obrigar as pessoas a fazer sempre, e eu posso falar assim na tua cara num tribunal, eu sou um filho da puta, e vou te arrancar essas barbatas, eu ando muito frustrada com esse cabrão, eu ando muito frustrada com esse filho da puta, ando, porque se aquele manso de cabida, foi preso por ele e tá disseminando essa merda, tu também tens que tá preso, tens que assumir as tuas vítimas, ando muito filhado da puta, só se vai... ...do diabo, vocês não valem nada, são todos do mesmo coluio, então, tem que pagar impostos, tem que pagar impostos da minha cona, porque era uma criança de 16 a 17 anos, e eu não sabia como vos pedi, vocês me intimidavam com 10 mil dólares, 5 mil, o único que me deu dinheiro grande, Paixão Júnior, o resto, bandos de 10 mil dólares, 5 mil dólares cabrões de merda, enquanto que são milionários, com o dinheiro do povo angolano, vão pagar imposto, todos que foram citados que for dar essa fona, desde Carlos Pejou, Egino Carneiro, Santos Bicucu, Paixão Júnior, mais tempo... ... ... ... ... ... ... ...